Olá ações, bem-vindo ao Play XT, eu sou o Sam, trazendo mais um vídeo de Enter the Gungeon pra você. E bora, mais uma vez aqui, desafiar o Balabirinto com a bala, pra mais uma tentativa. A gente chegou perto, né, de conseguir derrotar o... O chefe dele. Perto? Mais ou menos perto, né? A WP. Mais ou menos perto, né? Eu tomei uma sova, mas eu perdi muita vida. Perdi muita vida, não, perdi vida pros cavaleiros. Foi pro cavaleiro ou foi pro mago? Agora eu não lembro. Pra um dos dois. E... tem que estar com vida cheia quando chegar o porcão lá. Ih, eu acho que eu completei, não sei se eu completei o negócio lá do... Do... Do caçador. Nossa, foder. Nossa, deslizou esquisitaço. Nossa, na hora. Eu não tinha visto. Eu não tinha visto o carinha aqui embaixo. Ainda bem que eu apaguei o tiro dele. Eu tô mandando de graça. Chega aí, Franco. Toma. Pena que a blasfêmia que o jogo me dá pra enfrentar o chefe não é essa aqui, né? Porque se fosse, tava... Tava bem. Ou não, né? Pô, podia ser uma chave, né? Não podia ser uma chave? Podia ser uma chave. Isso é legal se fosse uma chave. Caralho. É a porra de um mímico. Vem cá. Seu lixo. Ah, mentira. Ah, isso aqui agora não é bom. Isso aqui agora não é bom. Porque eu não posso comprar mais nada no comerciante. Quer dizer, na verdade eu não posso comprar nada em ninguém. Não é exclusivo do comerciante. Vai invocar a porra na casa do cacete. Baú. Deia ser um mímico também, hein? Todos os baús agora podiam ser mímicos. Eu vou ter certeza que eu vou conseguir pegar o que tem dentro deles. Quer dizer, todos não. Porque os vermelhos como o mímico é perigoso demais. Ah, o chefe tá aqui. Ah. Se o jogo me der um... Uma passiva aí de... Uma passiva de, sei lá, aumentar o dano da minha espada, eu aceito. Caraca, e ele tá vendendo duas chaves. Na moral, e ele tá vendendo duas chaves. Não, isso é muita sacanagem, cara. Isso é muita sacanagem. Pegar o anel do porco agora. O anel do porco é pra pegar na quinta câmara. Não dá pra apagar. Não sei, tem algum... Barril de água por perto. Mas o que que tem aí? O que que adianta ter o barril de água? Foda-se, não tem chave pra abrir. Só tem uma. Foda-se, não tem chave pra abrir. Ah. 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 Vamos lá. Vamos lá. E aí, eu compro aquelas duas balas e perco o achar, o anel. Eu vou comprar, eu posso achar coisas boas. Posso achar coisas boas nos próximos andares. Nada é garantido, né? Mas eu posso achar. A arma dourada é interessante. Ter boas passivas é muito importante. Isso aqui dá pra matar. O que não dá pra matar é a da granada. O morceguinho em granada. Esse é foda. Ah, como eu queria alguma coisa pra aumentar o meu dano. Porra, eu aceitaria de bom grado. Eu não quis correr o risco desse filho da puta. Sai atirando pra todo lado e eu tô mandando. 34 dinheiros. Eu vou comprar uma chave. Ele tá vendendo uma chave. Lance ervilha. Eu acho que essa arma aqui, ela tem uma sinergia boa pra caramba. Só que ela em si é um lixo. Sem a sinergia, ela é um lixo. Eu acho, eu não sei. Posso estar só delirando. Olha, caralho. Tá, tá grosso, hein, cara. Calma. Eu sei que ele não ia explodir tão perto, não. Tão perto, tão longe. As balas teleguiadas também caíram muito bem. Isso aí. Olha o link. O link tá aqui. Não funciona comigo. Não funciona porque o teu é um NPC, pô. Vou completar o mapa agora. Ah, moça. Fala aí, moça. Pô, meio que você me dá maldição. E eu não sei quanto de maldição ela me dá. Não é como se tivesse um medidor de maldição. Eu sei que... Eu só sei que até um certo ponto de maldição é aceitável. Tipo, 10%. Eu acho, 5%. 30% no máximo. Quando passa disso, a quantidade de inimigo amaldiçoado que aparece é absurda. Pra você se foder, não precisa de muito pra eles. Eu sei que eu tô mandando pra essas porrinhas aqui no chão. Para não, ó. Na merda. Meus lixos. 67 dinheiros. Isso, trava na parede, mesmo. Mão maneiro. Mão maneiro. Uau. É, isso aí seria se eu tivesse ido lá pro... Pro andar... Segundo andar secreto, né? Obrigado pela benevolência, jogo. Agradeço pela chave. Ah, é. Gênio. Mapa concluído. Vamos falar com o Link primeiro. Olha ele aqui. Mapei. Isso aí, mapei pra caralho. Ah, olha só o Sucata. Porra, legal. Pô, a pena que a run não é propícia pra você, cara. O que é isso? Ah. Eu tenho quase certeza que isso aqui... Me teletransporta pra um lugar aleatório. Tá de zoeiro comigo, né? Ah, não. Ah, não. Ele é muito caro, essa porra. Tinha que pegar o lixo de ouro. Acho que é mil dinheiros. Eu acho que é mil dinheiros, ou 500. Uma coisa assim. Claro. Claro. Ui. 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 Ainda bem que o jogo me deu essa arma. Ainda bem que ele me deu essa arma. Eu ia estar muito fodido. Cara, porra. Geralmente volta. Eu acho que essa merda me dá dano. Eu vou testar aqui. Ah, não dá? Isso aqui eu sei que... Eu acho que é isso que isso aqui faz. Porém que se eu pegar agora, pode dar merda, né? Deixa eu ver. Caralho! Ele me teletransportou pra próxima câmera? Aí tu é qualquer lugar. Rapaz! Que perigo! É, perdi o bumerangue, né? É, eu vou fazer a terceira câmera, né? Tem 14 minutos de vídeo? Vamos lá, né? Vamos lá, vamos ver o que que sai dessa porra. Caralho! Porra, cara. Tu não cansa, não? Vem cá. Seu verme maldito. Olha que o Sucata não tá dando dano nenhum. Ele e nada é a mesma coisa. Parecer uns baús aleatórios assim, eu quebro eles. Nossa, quase que eu me jogo. Que nem um imbecil. Olha o outro. Olha o arrombado aqui. Deixa eu ver o mapa primeiro. Acho que dá, velho. É, quase perfeito não. Longe de ser perfeito, mas pelo menos é um baú verde. Essa arma é legal. Essa arma é legal, o problema é que ela é amaldiçoada. Mas ela é legal. Ela é muito boa. Tem um dano legal. Se fodeu. Ah, como eu queria uma passiva. Ah, como eu queria uma passiva. Nem que fosse aquela que divide o meu tiro em dois. Vamos segurar, vai. Tem necessidade de comprar agora. Tem quatro cheves. Ah. Tá bom, né? Fiquei muito tempo sem tomar dano, né? Ui! Porra! Oi! Hum... Cinco, só que eu gasto duas, né? Ah, foda-se! Deixei! Daqui a pouco eu penso em pegar. Vamos completar o mapa primeiro. Cadê? Vai cusper essa porra. Peraí até o momento certo pra eu ter certeza que eu talvez conseguiria. Talvez. Não era nem uma garantia que eu ia conseguir passar ali sem tomar dano. Ah, você Você é legal Legal Esse aqui é o que? O palhador lunar, Bill 1 Não, é uma arma boa Balas armadestuadas, legal Agora eu tô com duas maldições, adoro Bacana Deixa felizão Vamos abrir essa merda aqui, né Bom, foi mal o sucato, mas Ele não vai ganhar lixo, não Antes que ele tivesse Antes que ele tivesse ganhado lixo Essa arma aqui, ela tem um bom dano Mas ela é É muito disperso É ruim Fiz munição pra essa caceta aqui Tanque Olha aí, tanque Tá puto não Tá puto é pior Eita Ah, tomei mesmo? Beleza, tomei, né Acabou Caralho Caralho Delícia Beleza Eu tomei dano Foi triste Mas caralho Essa arma aqui é Essa arma aqui é apelação pra cacete Principalmente contra o dragão Quando ele dá aquela baforada lá de Baforada não O bater de asas dele Eu ia Eu ia Usar Essa Essa ativa aqui Olha só o que tem aqui Foda-se Foda-se, né Não vejo utilidade nessa merda Aquilo ali pode Talvez Encontrar Salas secretas Tipo Só talvez mesmo Nada garante Que ele vai encontrar Salas secretas Ele pode fazer Tipo Teletransportar Pra um Pra uma sala Cheia de inimigo É meio merda Mas bom A gente continua Essa run aqui Que tá boa até Tá muito boa Mas Nada adianta Eu ganhar o dragão E perder Pro chefe Do passado Do bala Mas enfim Por enquanto é isso Dá like Se inscreve Se você gostou Compartilha Ou dislike Caso não tenha gostado E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Se inscreva no canal.